Vá, vá, vá. Ele é viril. Se abre todo. Vai. Ela é neiga. Rio de Janeiro, 15º DP, homicídios, OCRJ, 99.2, turma do Olavo, sumo saudade. Ele é corajoso. Ha, 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 ha! Claudio! Para de mexer com arma na sala, meu filho! Ela é gentil. Você quer que eu te ajude? Não mexe nas minhas coisas. E agora que um assassino uniu os dois tiras, eles vão ter que sobreviver um ao outro. Aconteceu um assassinato. Um assassinato em Joelândia? Quem é capaz de fazer isso? É mesmo, cara. Essa Casa Rosa é muito escrota. Tudo indica que a gente está diante de um caso 126. 126 com resquícios 157. Olha aqui, ó. Eu não concordo com os seus métodos. Você está na minha cidade e você tem que tratar as pessoas com jeitinho. Ei! Eu estou falando com você! Ela era pobre, mas ela era bem feliz mesmo. Boa! É que aqui em Joelândia tem um grande buraco na camada de ozônio, sabe? E eu tenho tendência manchinha. Acho que finalmente nosso amigo assassino deixou um rastro. Vem cá! Mata ele, mamãe! Mate, maninha! Mate, rei! Ela é estrangeira? Colocar um policial inexperiente como o Claudio pra resolver esse tipo de crime é como você entrar num hospital pra fazer uma cirurgia de vesículo e sair com sexo trocado. É um terrível engano. Eu, como policial de Joelândia, estou sempre pronto pro combate. Eu nunca descanso. Atenção! Atenção! Todas as unidades! Todas as unidades! Go! Go! Guarda aí! Polícia, meu irmão! Dirigido por Marcos Baldini, com Cauã Raimond e Tata Werneck. Temos erros! Temos erros! Temos erros! Uma Quase Dupla Tocar violão não é trabalho não, Rick! Vai capinar o terreno! O que o Dado tá fazendo? Calma! Vamos ver o que ele vai fazer. Breve nos Cinemas